Cola pra cá, Stan vs. Yogi! E aí, boa tarde, Batalha da Neste! E aí, boa tarde! 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 E aí, saqueira! Chega quebrada! Chega quebrada! E aí, boa tarde! 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 E aí? Tchau! E aí, boa tarde! E aí, boa tarde! E aí, boa tarde! E aí, boa tarde! Te matando no conceito Hoje você vai ver, parça, que agora eu não vou nem chegar E apontar seus defeitos Só que é desse jeito, mano Agora, mano, você não identifica Love não tem, sexo não tem Mano, na verdade, o bagulho é rima Esse cocô tá no vento, se movimenta na luz do sol Vai matar um bloco que não desce Matando só, é mais um mongol Vai ver o problema que eu vou te matando Sabe por que você toma um bloco? Love não tem, love não tem É só um rock, só um rock Só um rock, só um rock Essa levada feia e robô do Tik Tok Ae, sinceramente, você fez um pro-ed Só rock, só rock Só rap, só rap Só rap, só rap Sem rima, sem rima Só nerd, só nerd Então, você pega suas coisas agora e vaza Tik Tok, desenrola, bate e volta pra sua casa Meu parceiro Tik Tok é feio Na verdade, agora você já encaminha Não venha que faça isso É batalha, vai pra sua Vamos fazer sua dancinha Você tá ligado que é desse jeito? Bate, joga de ladinho Bate A massa é mais um famosinho Nossa Parabéns, rima inovadora Foi, avassaladora Sua carreira é promissora Sem maldade Eu faço dança que é epic e breakdance Rap é meu trabalho Sou MC e os quatro elementos Eu faço break, sou rap pra caralho Como você tem coragem de comparar Tik Tok com breakdance Na moral, você não vence Agora você tá fugindo Breakdance, você quer fazer um molho de vento? Hoje você tá fudido Na verdade, já perdeu faz tempo É isso, meus frutas Muito bem É isso, é isso Da forma que aconteceu Vamos pra votação O som vai passar, certo? Não gostou? Palminha, certo, meus frutas? Aê Atenção à votação Barulho para as imagens Yogi Computado, computado Diferentemente Barulho para as imagens Demorando E alguém para a próxima fase Muito barulho aí para o estátio Tá bom Aê, satisfação, rapaziada Primeira vez encostando O vídeo é tudo trampo Pensei que nem ia conseguir rimar Tá ligado? Sorteio constrou, pai Nossa, parça O Depay tá ligado Eu sou sortudo pra cair no sorteio De verdade, pai Aê, satisfação Toda a organização da Batalha da Leste Aí você, meu mano Certo aí, Andrade? Satisfação Mano, nós é lá de São Mateus Na Leste, tá ligado? Primeira vez na casa Mano, fiquei muito feliz É foda pegar logo O cara que perdeu na final, né? Do estadual de primeira Mas é isso, né? Ah, você é louco Mas como? É nóis, tamo junto, rapaziada Forte abraço aí A hora, Fabi Aí, ó Lá, Vizé, Letícia O barulho vai ficando cada vez mais louco, certo?